Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Duratela e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Galera, que isso? É o Siren Head, corre, mete o pé, gente! Ai meu Deus do céu, ele já apareceu de primeira! Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe! Ai, ai, eu quero ir embora! Ó, despistamos ele, despistamos ele! Eu acho que ele foi embora. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele foi embora, né? Ó, mas como eu tava falando, fala aí pessoal, tudo certo? Quem fala é o Duratela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Siren Head, né? Galera, hoje a gente fundiu, né? Acabou a energia da nossa picape no meio dessa floresta maligna! E tinha uma lenda nessa floresta. Galera, eu quero que vocês chutem. Primeira, Sofia. Sofia, chuta qual lenda que tinha nessa floresta? Uma lenda que quem entrava ninguém saía? Eu também, é um bom ponto. Eu já vou explicar. Stan, chuta qual lenda que vai ter aqui. Moço, pelo que eu vi na internet, era a lenda desse Siren Head. Exatamente! Agora, olha só, juntando a lenda da Sofia, de quem entra nunca sai, e juntando a lenda do Stan, do Siren Head, agora faz sentido. Galera, ninguém sai, Sofi. Por que tem um Siren Head pra pegar todo mundo aqui? É Doni. O que que foi? Tchau. Não, Sofi, Sofi, Sofi. Você tá doida, moça? Você não pode sair nessa floresta assustadora. Vocês me chamam pra um negócio que tem Siren Head que eu posso morrer? Ah, não. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ó, vamos se juntar. Vamos voltar ali na cabana. Eu ia falar que era o local mais seguro. O problema é que ele já descobriu, né? Ele já descobriu que a gente tá aqui. É seguro. É, não segura nada, segura. Ô, Doni, ele tá ali, Doni, eu acho que não é bom a gente ir ali. Ele tá ali? Ele tá ali? Eu fui ele ali. Porque, calma. Stan, eu acho que você tá vendo coisa, moço. Eu acho que eu tô ficando doido também. Eu também acho. Ó, vamos se juntar, galera. Vem cá, me seguem, me seguem. Ó, eu vou explicar pra vocês. Ai, eu vi! Eu falei, eu falei. Ai, 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 mete o pé, mete o pé. Vou pra esquerda. Vem cá, galera, vem pra cá. Ai, caramba, não dá pra explicar direito, olha só. Pelo que eu vi no mapa, eu acho que tem alguma coisa na redondeza aqui perto, né? Então, vamos aproveitar, vamos meter o pé. Se eu não me engano, tem alguma coisa do governo, alguma coisa pra esses cantos aqui. Será que eu tô certo? Ô, Doni, Doni. O que que foi? Então, é... Eu tava pensando assim, por que a gente não pega aquelas bikes que estavam lá no acampamento? Cara, na verdade, é uma boa ideia, né, Stan? É uma ótima ideia, porque eu acho que a gente vai correr bem mais, né, inclusive, com ela. Sim, então... É porque, ó, a gente tem essas... Chaves de fenda, né? É, isso aqui, ó. Daí dá pra gente arrumar. É, 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 chave inglesa, umas chaves pra tá arrumando ela. Porque, foi que nem a sua falou, aquelas bikes que estão lá... Exatamente, tem bikes lá, né? O problema é que elas estão quebradas. Mas a gente veio aqui com algumas chaves que dá pra arrumar ela, né, provavelmente. Você manja de arrumar bikes, Sophie? Você manja ou não manja agora? Eu manja ou não manja... Então, né, mais ou menos. Mais ou menos? A gente vai precisar de certeza aqui, ó. Deixa eu ver. Tenta arrumar essa bike aqui, vai, Sophie. Vai rápido, moço, que ele pode aparecer em qualquer momento, vai. Ai, ela arrumou! Ai, consegui. Caramba! Boa! Será que tem mais uma bike? Ó, tem uma lanterna aqui. Deixa eu pegar essa lanterna. Olha que boa, ela é boa pra acender. Pegou boa. E outra bike... É, Sophie, só tem uma bike aqui, Sophie. Você meteu pra gente, hein? Você meteu pra gente, viu? Não tem mais nenhuma bike aqui. Calma, só um... Não, mas não... Ai, tem outra bike. Ai, peguei a bike aqui. Tô com uma bike. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos ver o mapa, vamos tentar decorar ele o mais rápido possível. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente fica no Eu Como Century, né? Que é o centro meio que dessas vilas, entendeu? Então a gente fica bem ali naquele centrinho ali. E tem um negócio de barbecue aqui perto, tem um negócio de storage, né? Que é o negócio de guardar caixa, mais pro canto... Vamos lá no storage. Vocês querem ir pra storage? Olha... Eu acho que tinha uma boa ideia. Eu não sei não, Dani, porque o City Head, toda vez que a gente fica aqui, ele aparece dali. Então, eu não sei você, mas eu não sei se é uma boa ideia a gente ir pra frente. É, porque o storage literalmente andando pra frente, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ir na frente. Sophie, fica aí pra trás. Ai, quebrou minha bike, deixa eu arrumar ela. Ó, então fique aí pra trás, tomara que ele não apare... Vai, já estamos aqui, já estamos na metade do caminho, acelera. Agora vamos, agora vamos, agora vamos. Agora acelera, ó. Aqui é o storage, entendeu? Vamos dar uma analisada por aqui pra ver se tem algum... Alguma coisa de gasolina, né? Algum galão de gasolina, alguma coisa pra gente utilizar. Mas eu tô vendo que não, gente. Consegui chave de fenda. Não tem nada dentro, a boa. É, chave de fenda é bom pra... Aqui, achei mais uma chave de fenda. Chave de fenda é bom, né? Eu tenho alguma chave de fenda, tá? Ó, também achei mais uma aqui também. Que legal, interessante. Mas nada... Mas nada de galão, galera. Mas nada de galão aqui, entendeu? Aqui não tem nada. Joga. Ah, não mesmo. Ó, então já vamos ralar já. As bikes até quebraram agora. Vamos ralar, vai. Vamos aqui pra trás. Vamos aqui pra trás, galera. Ó, tem uma trilhinha que leva ali. Vamos naquele lugar do governo lá que a gente tinha visto antes? Vamos, vamos. Vamos. Ô, Tony, o negócio, Tony, é a gente ir muito rápido porque ele vai ficar meio que seguindo a gente o tempo todo, moço. Exatamente, velho. Eu acho que essa daí é uma boa estratégia, cara. Ai, ele apareceu ali. Galera, eu vi ele na canta esquerda. Ele sumiu. Ele sumiu. Gente, ele pode vir atrás da gente a qualquer momento. Ele tem poderes que a gente não conhece. Vamos dar uma olhada nesse negócio do governo aqui. Vamos ralar, velho. Deixa eu deixar até a bike aqui fora. Corre, Tony, corre. Calma, velho. Tem um galão aqui, galão. Eu não tô vendo nada de galão. Eu não tô vendo nada de galão, gente. Nada. Uma chave. Galera, eu não tô vendo nada de galão. Vamos meter o pé. Vamos, vamos, vamos. A gente não pode demorar nos locais. Então, aqui não tem nada. Já vou pegar minha bike e vou dar no pé. Ó, se ele apareceu aqui na frente é porque ele tá guardando alguma coisa. Ele quer que a gente pare de ir pra esse canto. Eita, o que é ali na frente, galera? Um acampamento, não é? Parece um acampamento. Eu tô achando que sim, é um acampamento. Tem muita cara de acampamento isso aqui, hein, gente? Olha só as cabanas. É sim, é sim, Tony. Tá, beleza. É um acampamento. Olha só, então a gente tá na onde? Deixa eu ver. A gente tá no... Como é o mapa? Nossa, a gente tá no canto esquerdo do mapa. A gente tá no canto esquerdo. É, a gente tá aqui, ó, no acampamento. Perfeito. Ó, e embaixo dele tem algum negócio de bikes. Dá pra gente ir lá depois, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver se acha algum galão. Deve ter algum galão aqui pra assar, pra, né, fazer uma churrasqueira acender, pra assar alguma carne, alguma coisa vai precisar de galão de gasolina, entendeu? Mas eu tô achando que não, galera. Ai, a gente não encontrou, moço. Ai, até peguei fogo ali aqui sem querer. Corre, apaga o fogo. Ai, acabou minha bike. Corre, biquinha, acelera. Ai, ó. Ai, galera, aqui embaixo o negócio de bike. Boa, perfeito. Aqui está, já pego uma bike pra ti, velho. Pega uma bike pra ti. Gente, barulho dele, barulho dele. Corre pra frente, corre pra frente, corre pra frente. Eu não ouvi, eu não ouvi onde que ele tá, mas eu ouvi o barulho dele. Surpresa. Gente, cadê ele? Ai, eu me fibrou, eu tô sem salve de fela. Só corre, Sofia, só corre. Não deixa ele te pegar. É, não deixa ele te pegar. Cadê ele? Cuidado, ele tá na sua esquerda, Dore. Ele tá na sua esquerda. Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo pra vocês, tô correndo pra vocês. Corre, segue o Stan, segue o Stan. Eu não vi, eu não vi ele. Ai, ai, ai. E aí, Stan, tá open, tá livre? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ele foi embora. Sof, você tá sem bike, vamos voltar lá. Vamos voltar, toma aqui, ó. Vamos lá, vamos lá que eu vou arrumar uma bike pra você. Vamos lá. Vem rápido. A gente não pode demorar, velho. Tem que ser... Vá, putivum. Pega essa daqui que tá na frente aqui mesmo, Sof. Vem cá, ó. Arrumei ela pra você. Pega, pega, Sof. Vem cá, rápido. Pega aqui, Sof, é minha que eu pego aquela. Vai, vai, pega dele. Vai, 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 Stan. Rápido. Vamos. Tá bom. Boa, galera. Olha só, temos que agilizar o negócio muito rápido aqui, beleza? Olha só, Estanzinho. Segue aqui reto. Corre, caramba. Ai, ele tá perto da gente. Ai, gente, vai, mete o pé. Corre, corre, corre. Vai. Acelera, acelera. Não vai dar, não. Caramba, velho. Ele tá atrás da gente. Segue a trilha, galera. Segue a trilha. Se eu não me engano, ela vai dar lá no começo, na onde que a gente pegou ela, né? Ali na cabana. Ai, beleza, gente. Ó. E se eu não me engano... Ai, minha bike, minha bike, minha bike. Sua bike quebrou, moça. Calma. Deu certo? Beleza, belezinha. Calma, conseguiu. Belezinha. Tem uma arrumadinha aqui. Belezinha, ó. Então, vamos seguir. Se eu não me engano, tem... Ai, a minha bike. Tem outro caminho aqui pra frente, né? Um caminho reto aqui. Então, vamos lá, galera. Segue reto, vai. Segue reto. E sempre andando pelo caminho pra... Opa, por que vocês viraram, galera? Foi sem querer, foi sem querer. Ô, meu Deus. Erd, veio de andar pela estrada. Vai direita, vai direita mesmo. Vai direita mesmo, vai. Mete o pé na direita. Mete o pé na direita. A gente não sabe pra onde a gente tá indo. Não sabe. Eita, ela tá fazendo um contorno aqui. O que que é isso? Eita, tá vindo direto aqui. O lugar que... Ah, ali tem um galão de gasolina. Deu certo, não importa que deu certo. Pão, pega aí. Se prepara. Galera, olha só. Sofia, quando eu pegar esse galão de gasolina, ele vai aparecer imediatamente pela redondeza. Então, Stan, vai. Já fiquei com a bike, já fiquei posicionados aí pra correr pra lá. Ok. Então vai. Tá, já tá posicionado. Três, dois, um e peguei o galão. Mete o pé, Stan. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. É, caramba. Eu não vi nenhum barulho. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Ai. Qual é, qual é? Boa. Na trilha. Vira pra direita aqui, vira pra direita, vira pra direita na trilha. Ah, velho, quebrou a minha. Isso. Vim pra cá. Tá. Continuamos seguindo. Ó. Tem uma ponte aqui. Cadê você, Sophie? Ai, a Sophie foi pelo canto errado. Eu fui lá... Ai, ela foi pelo lado errado. O Stan, ela foi pelo lado errado, cara. Ela foi, cara. E tá cortando a comunicação dela. Você tá vendo que tá cortando? É um sire em rede fazendo isso. Ela tá ficando longe por isso, Doni. Ela tá ficando longe, cara. Tá cortando a comunicação dela. Tô vendo ela aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Não, eu estou. Ai, meu Deus, eu estou. Ai, cara, Sophie, para de se perder. Você tem que ficar do nosso lado. Vem. Vamos lá. Vem, acelera. Pelo amor de Deus. Temos que sair vivos aqui dessa caminhada. Vai. Vira pra esquerda aí. Segue no local daquela ponte. Se a minha bike quebrar agora... Ele veio e eu me... Ai, ó. Quebrar aqui agora. Eu tô ferrado, Stan. Eu acho que eu vou perder ela, véi. Ó, eu tenho mais quatro chaves. Fica tranquilo, Doni. Ai, que bom. Que bom que você encontrou mais chave, cara. Só mais quatro. Ai, que bom. É, que bom. Vamos... Ai, quebrou. Eu vou precisar de ajuda. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô, tô, tô. Conserta a tela, conserta a tela. Pega algumas, Doni. Pega algumas chaves. Pode pegar. Peguei, peguei, peguei. Ai, beleza. Vai, galera, vamos. Tá, aqui é a estação de controle, né? A estação de rádio. Eu acredito que não tenha nenhum galão aqui perto. Alguém tá vendo? Não tão vendo nada. Ah, não. Eu já entrei aqui dentro desse banheiro e não tem nada também. Então, vamos meter o pé? Todo mundo de acordo? Vamos, vamos, vamos. Beleza, vai. Acelera aí, vai, Sanzinho. Vai, mete o pé. Caramba, velho. Ai, quebrou a minha. Foi no pé dois. Calma, não, não, arrumo, não, arrumo, não, arrumo. Ir, ele quebrou. Vamos, 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 galera, vamos. Vai, segue aqui, trilha. Vamos seguindo a trilha, porque aí a bike desgasta menos, né? Ela quebra menos. E agora, direita ou esquerda? Eu acho melhor a gente ir pra esquerda, hein, Doni? Vai, então vamos esquerda. Então vamos esquerda. Tá, vamos aqui, então. Sem problemas. Ai, minha bike quebrou, gente. Ai, meu Deus. Gente, minha bike quebrou. Calma, Sophie, eu vou arrumar ela, vou arrumar ela. Pronto, vai, moça, vem. Ai, boa, vai. Arruma, boa. Vai, acelera, cara. Acelera, ó, vem pra cá. O que foi, Sanzinho? Doni, eu tô vendo alguma casinha ali, Doni. Ai, tomara que esteja algum galão de energia lá. Ah, algum galão de gasolina. Ai, espero também. Tô até ficando maluco, tô até ficando maluco. Ai, ali tem um galão ali. Ai. Gente, fique no... Ai, quebrou. Quebrou, quebrou. Fique no pente. Ai, a da Sophie quebrou. Vai. Galera, fiquei no pente que eu vou pegar, vai. Peguei. Peguei. Pegou? Mete o pé, Stan. Ai, ai, corre, galera, corre. Tô indo pra casinha, tô indo pra casinha. Vai, vai, vai pra casinha, Sophie. Cara, tô com dois galão aqui e não aconteceu nada, Stan. Perfeito. Eu não tô ouvindo nenhum barulho dele até agora, cara. O que que aconteceu, será? Eu não sei, eu não sei. Tá. Deixa eu ver, não tem nada aqui. Quantos galão precisa, Doni? Precisa de mais quatro, se eu não me engano, Sophie. Mais dois, mais dois, né? De mais dois. Tá bom. Então vou meter o pé, vai, vou meter o pé. Faltam mais dois galões. Ai, Sophie. Aqui é pra minha bike. Agora você vai ter que ir de pé dois. Vai, Sophie. Ó, como eu vou ser cavaleira, eu vou deixar você com a minha bike, vai. Ah, obrigada. Vai pra frente, vai pra frente. Ô, Doni, pega a minha bike, fica com vontade. Não, pode ir, moço, pode ir. Pode ir com ela. Eu vou no pé dois mesmo, eu tô até com vontade de andar. Então, vira pra direita aí, Sophie. Vira pra direita, vamos pegar essa trilha da direita aqui. Espera, gente, a gente vai por onde? Por aqui mesmo. Vamos seguir por aqui mesmo. E eu não sei na onde que vai dar. Se eu não me engano, essa trilha leva até a cachoeira. Eu só não tenho certeza, gente. Ai. Cara, o Durk tá muito parado, né, velho? Por enquanto. Não dá, dele por onde siga a gente. O que aconteceu, será? Calma, eu acho que dá pra acampamento. Ai, quebrou minha bike. Ai, dá pra cachoeira mesmo. Dá pra cachoeira mesmo? Quebrou sua bike? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui na minha mochila. Isso, eu acho que eu tenho duas ainda na minha mochila. Você tem aí pra salvar, Sophie? Tenho, eu não tenho. Tem, tem boa. Beleza, vai. Eu posso... Cadê? Cadê a sua, Stan? Tá ali, tá ali, tá ali. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima... Vai, arruma ela, Sophie, arruma ela. Arrumei e eu posso arrumar a minha também. Vai, arruma essa daí, vai. Boa. Perfeita, Sophie, perfeita. Agora... Ai, agora eu não tenho mais nenhuma. Beleza, cara. E a Gi, gente, pra onde que a gente vai agora? Precisa mais dois galões, velho. Mais dois galões. Não, onde que tá? Só mais dois. Ai, ele não tem. Ai, só mais dois. Só mais dois. Vim pra cá, pulei. Tô tentando, tô tentando. Tô vendo uma cabana, tô vendo uma cabana. Tô vendo uma cabana, gente. Vai na cabana, vai na cabana. Vai na cabana. Pera, essa cabana aqui parece ser familiar. Gente, voltamos no começo. Cuidado, cuidado. Ele aparece muito aqui, Doni. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a gasolina aqui, ó. Coloquei um, coloquei dois. E faltam mais dois, gente. Ó, enchi de gasolina. Faltam só mais dois pra completar o tanque inteiro. Mano, vamos dar uma olhada no storage de novo, velho. Vai saber se não tem, a gente não deu uma olhada legal, né? Tá. Dá uma olhada. Tem alguma coisa aí, está? Nada, nada. Nada? Tem uma chave aqui, olha. Consegui uma chave perfeita. É, mas chaves não vão ajudar a gente, velho. Tem uma chave boa, boa. Agora vai dar pra eu salvar, pelo menos. Pra esse canto aqui a gente não foi ainda, né, velho? Sim, pra esse lado a gente não foi, Doni. Ai, caramba, caramba. Ai, quebrou de novo, cara. É pra gente andar sem bike. É pra gente andar sem bike. Eu acho que chegou uma hora que a gente vai ter que andar realmente. Sem bikes, galera. Porque, pelo amor de Deus, tá dando muito problema. E ele sumiu, velho. Cadê esse cara? Vamos continuar dando uma volta aqui, galera. Até encontrar o próximo galão. Galera, eu retiro o que eu disse. Corre, corre, corre. Ele voltou a aparecer, gente. Ele voltou a aparecer. Ele tava dando uma de bonzinho, entendeu? Ele tava querendo mentir pra gente. Ele tá mais rápido. Que isso? Olha, seu pilantra. Ai, gente, ele tá mais rápido. É, vai embora. Ai. Galera, a gente... De acordo que eu acho que a gente vai pegando galões e ele vai ficando mais rápido. Cuidado, moço. Galera, ele tá... Ele tá ficando mais... Ele tá realmente ficando mais rápido e não tá sumindo. Corre, Sof. Não para não, Sof. Vem pra cá. Ai. A Sof vai ser pega por ele. Sof, você vai ser pega. Ai, ele parou. Ai, ele sumiu. Gente, ele sumiu. Fiquei ligeiro. Sof, vem pra cá. Só vem pra cá, amor. Ai. Tô tentando. Cara, gente. Ai. Ele sumiu. Tá. Faltam mais dois galões, né? Parece que voltou, galera. Voltou os galões que a gente colocou. Eu não sei o que deu. Parece que deu um bug. Eu vou colocar de volta lá no local. Cara, bugou um... Bugou estrondoso. Bugou estrondoso aqui, ó. Bugou muito. Deixa eu colocar de volta. Beleza. Coloquei dois, então faltam dois ainda. E vamos lá, galera. Vamos lá. Faltam dois. Oi, Sof. Ai, ele apareceu. Sof, corre. Corre pra cá. Corre pra frente. Vamos pra direita. Vamos pra direita, gente. Ai, ai, ai. Corre. Mete o pé. Mete o pé. Vem, Sof. Vem, Sof. Não fica pra trás, não. Senão ele vai pegar você. Vai. O problema é que... Ele acha que me botou alguma maldição porque eu tô andando mais lenta. Sério, Sof? Aham. Eu tô andando o mais rápido possível. Ai, ela tá... Ela tá com alguma coisa. Está... Eita. Vem pra cá, Sof. Vem pra cá, Sof. Aponte, aponte aqui. Ai, ele apareceu ali na frente. Eu tô aqui pela esquerda. Eu tô com a Sof aqui. Ai, toma cuidado. Tá. Esse local a gente não foi ainda, parece. Eu não sei. É um local diferente, inclusive. Corre pra cá, Doni. Corre pra cá. Doni, você quer tentar achar alguma bicicleta? Alguma coisa pra gente poder se locomover mais rápido? Você vai precisar... É, você vai precisar porque você tá... Tá no, né? Pelo amor de Deus, tá quase morrendo aí. Durante o lugar das bicicletas, se não me engano, é lá pro lado direito. Sim. E eu acho que ele tá pra lá. Sério? Aham, provavelmente. Aí, achei mais um galão. Achei mais um galão, gente. Peguei. Ah, ele apareceu aqui do meu lado. Corre, Doni. Vem pra... Vem, Sof. Vem pra cá. Galera, ele sumiu de novo, ele sumiu de novo. Ele, ele, ele sumiu. Só falta mais um galão. Mais um galão. Falta mais um galão. E a Sofia, ela tá com a maldição do Siren Head. Ela tá andando devagar. Ela começou a tomar dano. O Siren Head vai pegar ela. Isso não vai ter jeito. O Siren Head vai pegar ela. Vem. Vem, galera. Não para não, não para não. Vamos correr. Vamos correr. Não para não, pelo amor de Deus. Vem aqui na frente. Corre, tá chegando, tá chegando. Ó, eu tô com um galão. Logo ali do lado direito é a cabana. Mas eu não acho bom a gente colocar tudo uma vez. Quer dizer, colocar agora, né? Vamos colocar tudo uma vez. Não vamos colocar por partes. Porque, sério mesmo, véi. Sério mesmo. Onde que a gente pode ir que a gente não foi, Stan? Ai. Ó, a gente... Eu acho que não foi pra... Será que a cachoeira seria uma boa? A gente dá uma olhada? De novo? Querendo ou não, a gente não foi pra cachoeira entrar lá dentro, né? Sim, sim. Tá, então a cachoeira é pra equipa de esquerda, né? Isso, isso. Beleza. Então vamos seguir pra lá. Passando a torre de controle aqui. Sophie, você tá conseguindo andar aí, moça? A Sophie tá ruim da perna, tadinha. Sophie, a gente... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu não tô andando do seu lado. Porque a gente tá querendo agilizar demais o processo aqui, entendeu? Mas, então eu vou na frente. Fique tranquila. Pode agilizar, claro. Eu vou agilizar, porque... Quão mais rápido eu pegar os galão, mais rápido você entra na caminhoneta e você fica viva, beleza? Sim. Então vamos lá. Ai, a gente tem que meter o pé pra um hospital quando acabar tudo isso. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, tem uma bike aqui perdida no meio do nada. Você tem chave aí, Sophie? Ela tá quebrada? Tá quebrada. Eu não tenho. Ai, ferrou. Galera, eu tô ouvindo o barulho dele. Galera, eu tô ouvindo o barulho dele. Galera, tudo bem? Galera, eu tô ouvindo o barulho dele. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi ele, eu vi ele. Na onde que é que foi, Stan? Ele tá aqui, ele tá aqui. Atrás de mim, atrás de mim. E cadê a Sophie, Stan? Cadê ela? Ai, 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 ai. O Siren Head pegou ela, Doni. Eu tenho quase certeza, Doni. O Siren Head pegou ela? Como assim, você tá maluco? Sim, sim, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, Doni. Ele sumiu. O Siren Head pegou ela. E Stan, que negócio que é esse? O Siren Head pegou minha irmã? Sim, ele pegou, Doni. Eu vi, eu vi, eu segurou pela mão e levou ela, Doni. Cara, a gente vai ser o próximo. Doni, a gente precisa encontrar esse galão em rápido. Tá. Mano, cadê minha irmãzinha, velho? Eu acho que ela deve estar perdida por aqui. Ela deve estar andando com a perna. Ai, a gente vai ter que ir embora logo pra tentar chamar os policiais depois pra vir aqui. Stan. Ai, eu tô ouvindo o barulho dele de novo. Cadê o Siren Head? Tá ouvindo? Tô ouvindo o barulho dele, mas ele tá bem longe. Ai, ele tá aqui na frente. Eu sou fita pra ver ele. Não, não corre, corre. Eu não tô vendo nada, não tô vendo nada. Não consegui ver ele. Ai, meu Deus do céu. E aí, Stan? Cadê? Cadê? Como que a gente faz? A gente precisa encontrar o galão pra conseguir ajuda, Doni. Tá, mas onde que tá o outro galão? Eu não sei, eu não sei. A cachoeira não era ali perto? A cachoeira é aqui. Ah, então vamos, vamos. Tá. Dá uma olhada na cachoeira. Esse local aqui a gente viu que ele pegou a minha irmãzinha. A gente não deu uma olhada dentro dele ainda. Será que tem um galão aqui? Tomara, cara. Tomara, 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 tomara. Tem! Tem um galão aqui. Boa, é o quarto. Peguei. É o último. Ele vai aparecer. Ele deve estar aqui perto. Ele deve estar aqui perto. Não tô vendo nada. Vamos meter o pé. Vamos lá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai, vamos salvar. Vamos voltar pra caminhonete. Se tem alguma coisa? Se tem alguma coisa pra ligar aqui a bike? Não tenho, não tenho. Ah, não, eu não tenho. Calma, calma. Peguei, peguei. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Mete o pé, mete o pé, cara. Mete o pé. Vai. Corre que ele tá atrás. Corre que ele tá atrás. Corre, corre. Meu Deus, galera, ele já tá aqui atrás. Estamos chegando perto do gerador, né? Só faltam mais dois galões pra completar o gerador. E a gente vai conseguir fazer o nosso carro ligar e vamos embora dessa floresta, velho. A minha irmãzinha tá desaparecida. Logo mais a gente vai voltar. A gente vai encontrar ela. Mano, e olha lá do lado direito. O nome dela ficou jogador offline. Sério? Meu Deus, gente, meu Deus, gente, meu Deus. Vai. Coloca lá logo, coloca lá logo. Vai, Doni, vai, Doni, vai, Doni. Vai. Coloca aqui, vai. Colocou um dois. Enche a gasolina. Beleza. Agora é só entrar. Fui, tô aqui. Espera, espera o gerador ligar. Vai, gerador, vai trabalhar. Vai rápido, gerador, vai rápido, gerador. Vai, gerador, trabalha. Ai, liga logo até essa potranca véia. Ai, vai. Vai. Ligou, 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 ligou. Vai. Ah, parece que ligou. Saiu o cabo, sai o cabo. Vai, Sanzinho. Peguei. Vamos, 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 vamos. Monta nele, você montou nele comigo? Então, vamos meter o pé dessa cidade. Aleluia. Aleluia. Doni, olha pra trás, Doni. Ele tá correndo atrás da gente. O Sarnhead tá correndo atrás da gente, galera. Vem cá, tenta pegar a gente. Caramba, ele vai pegar. Ele vai pegar. Acelera. Ele quase pegou, ele quase pegou. Passamos. Caramba, a gente conseguiu passar. Uhul. Moleque. Vamos meter o pé desse local, véi. Nossa, aleluia, gente. Conseguimos escapar. Fui. Que isso? Como assim? Ah, não, não, não. Ah, não. Não, não, não. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, véi. A gente veio pra morrer, é isso mesmo? É, eu acho que é isso, moço. A gente chegou no céu, olha. Ah, mano. Sai fora, galera, mano. O vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu chame outros amigos meus pra participar desse vídeo do Siren Head, pra eles também se ferrarem no final, deixa muito like aí embaixo e não esquece de comentar, beleza? É nóis, galera. A Donizinho tá saindo. Valeu, falou e foi.